Vinícius, o que eu sinto por você, eu nunca senti por ninguém. Meu coração acelera de uma forma inexplicável, só de te ver. Desde a primeira vez que te conheci naquela festa e demos nosso primeiro beijo, a minha vida nunca mais foi a mesma. Surgiu um brilho no meu olhar, um sorriso bobo, apaixonado, e uma sensação de plenitude. Linda! Há pouco mais de dois meses fizemos nada menos que nove anos de namoro. Quando comecei a escrever esses votos, parei para refletir sobre tudo que nós já passamos durante esse tempo, sobre desafios e obstáculos que nós esperamos para que esse dia fosse possível. Durante boa parte desses nove anos, nós tivemos que conviver com a distância, com intermináveis viagens de sexto e domingo, sexto e domingo. Eu lembro que nessa época, muita gente me chamava de doido, me questionava se valia a pena todo esse esforço, mas eles nunca terão ideia de quanto era bom chegar em São Carlos, ou Mogi, e te encontrar com esse sorriso mais lindo, e com esse brilho nos olhos, adiante de alegria só de me ver. Com os anos, fomos amadurecendo nosso relacionamento, e a paixão mais física se transformou em um amor profundo, com cumplicidade, companheirismo e uma vida a dois. Todos os momentos difíceis são tão pequenos perto dessa felicidade que a gente cultiva no dia a dia. Nossa rotina regada com piadas tontas, até as elaboradas chorando de tanto rio. Aos brindes com cerveja no final de semana, aos jogos universitários, e até as viagens mais requintadas com montanhas russas. Isso tudo só me traz a certeza que nós somos felizes em qualquer lugar. Só precisamos estar juntos. Em você, eu encontrei minha maior companheira. Uma pessoa para rir comigo, chorar comigo, e alguém que sabe o que estou sentindo só de ouvir minha voz. Eu te amo, Inglaterra. um amor cravado no fundo do meu coração. A energia que sinto do nosso abraço, a confiança e o respeito que nossa relação é firmada, me faz ter certeza de que encontrei minha alma gêmea. E com você, eu quero passar o resto da minha vida. Criar nossos filhos, assim como já cuidamos, com todo o amor da nossa filha de quatro patas. Eu espero me tornar o marido que você deseja, construir a família com o que você sempre sonhou, com gêmeos ou não. Para a gente ser feliz, basta continuarmos sendo nós, mas eu te amo.